Olá, muito boa noite pra você, segunda-feira é dia de TV Uesporte, como de costume eu vou dar boa noite pras nossas comentaristas, Letícia Medeiros, Amanda Porfírio e Juliana Lima. Oi, boa noite Ju, boa noite meninas, boa noite vocês em casa, vários boa noites. Boa noite meninas, boa noite vocês de casa, tô aqui de volta mais uma vez. Pois é, olá pessoal, tudo bom? Boa noite. É isso aí, então vamos seguir o programa porque hoje a gente fala da vitória do Real Madrid no Mundial de Clubes, a nova presidência do América e veja também. Rodriguinho está de férias em Natal e a nossa equipe foi conversar com o craque do Corinthians e conhecer um projeto social apoiado pelo atleta. A equipe do TV Uesporte conversou também com o Raniele Ribeiro, atual técnico do ABC, pra saber como é que está a preparação do clube para 2018. O TV Uesporte está no ar. Rodriguinho, ídolo de muitos corintianos, passou parte de sua infância nas rocas aqui em Natal. Hoje ele ajuda um projeto social no bairro e a nossa equipe foi lá conhecer e também conversar com o jogador que foi titular da equipe campeã brasileira em 2017. Roda VT! O bairro das rocas é conhecido como um celeiro de talentos no futebol. Os irmãos Saquinho e Pancinha, que foram destaques no América de Natal nos anos 50 e 60, além do atacante Lula, que brilhou nos anos 70 em times como Fluminense e Internacional, saíram de lá. Rodrigo Eduardo Costa Marinho hoje é conhecido nacionalmente como Rodriguinho. O jogador do Corinthians também passou sua infância nas rocas e lembra com carinho dos amigos e dos momentos vividos no bairro. Olha, sempre foi muito de jogar bola, né? Então, muitas vezes quando eu passo por aqui ou em alguma quadra aqui que a gente já jogou, já disputou algum tipo de torneio, que a gente gostava muito, sempre vem aquelas lembranças boas, né? De estar lá jogando com os meus amigos, assim como na praia também, muitas vezes ia lá jogar. E até aqui no próprio campo, né? Depois de um pouquinho mais velho, frequentava bastante aqui, sempre queria estar no meio, porque sempre foi uma vontade muito grande que eu tinha de ser jogador de futebol. Aqueles que conviveram com ele na infância recordam algumas histórias que viveram ao lado do amigo e agora ídolo. Teve até quem contasse fatos engraçados e bem pessoais. Uma época dessa do ano passado, eu fui ao carnaval com o Rodrigo, né? Em Caicó. Como eu sou motorista, eu levei o carro pra ele, a gente chegou lá. No segundo dia que a gente veio da festa lá, a gente foi pra dentro do quarto, aí quando a turma tá lá deitada, lá assistindo, né? Cada um pegou no sono. O Neide acordou, a gente olha assim pra cama dele e tava dormindo no chão com a cama real, ele quebrou a cama. Acordou com a boca aberta assim. Pô, cara, o que aconteceu? O que foi isso? Além do... nós temos muitas histórias pessoais, né? Mas também tem muitas histórias no futebol, inclusive aqui do bairro. Nós tínhamos uma equipe de amigos que eram da rua lá, inclusive o Rodrigo, que jogávamos contra outras ruas também, por forma de brincar, né? De fazer um amistuduzinho. E nós temos jogadores muito bons, que aí quando tinha fazendo um paralelo com o Real Madrid do tempo dos Galácticos, a gente botou o nome de Real Rocas. Fazendo meio que um paralelo. E obviamente que o Rodrigo sempre foi a estrela do time. E tinha dias que o Rodrigo não ia, tem dia que ele ia. Quando ele ia, as caras já falavam, antes de começar o jogo, vamos apelar hoje. Para chegar onde chegou, o Rodriguinho passou por algumas dificuldades, mas conseguiu superá-las e hoje colhe os frutos, por nunca ter desistido do seu sonho. De um modo geral, o nosso estado é muito carente pela falta de oportunidades. Muitas vezes os clubes não dão tantas oportunidades a garotos, a jovens daqui. Mas são coisas que a gente está tentando mudar, né? Acho que aos poucos vamos evoluindo nisso aí, para que consigamos achar mais talento e dar mais oportunidades para eles. Salete Marinho, mãe do craque do Corinthians, diz que para ela ele continua sendo o Rodrigo. Que sempre sonhou em ser jogador de futebol. Ah, é uma alegria. A gente torce demais. A gente se emociona com todos os jogos. Então, enfim, ele, na nossa casa, ele é o centro em relação a toda essa emoção que ele passa. Os jogos que nós assistimos, né? Quando o Corinthians espera, todo mundo fica triste lá em casa. Quer dizer, é uma coisa natural que a gente viva esse momento junto com ele. Rodrigo tem consciência de que hoje é um ídolo a ser seguido por muitas crianças e adolescentes que sempre sonharam em se tornar um jogador de futebol profissional. Tento ajudar com o pouco que eu posso, para que essas crianças tenham esperança e que mesmo que não se tornem um jogador de futebol, mas que possam sair das ruas ou de outro caminho perigoso, para que eles possam ter um futuro bacana. O que é que você acha de Rodriguinho? É um bom jogador, que veio aqui da comunidade das rocas, que é um exemplo para todo mundo aqui que quer ser jogador de futebol. Rodriguinho saiu daqui, dos gramados do estádio João Câmara, no bairro das rocas, para hoje ser inspiração de jovens e crianças que um dia sonham em ser jogadores profissionais. O maior objetivo do projeto não é apenas formar jogadores profissionais de futebol, mas também cidadãos, como fala Neto, o idealizador do 10 da bola. A gente fundou esse projeto em 2009, na época de 2009 ainda era um projeto de futsal. Logo em seguida, dois anos depois, a gente passou para o futebol de campo. Em torno de 200 crianças a gente atende hoje aqui, não só na comunidade das rocas, mas como na grande natal como um todo. As crianças reconhecem a importância do projeto e o quanto são fãs do menino que passou toda a sua infância nas rocas. E hoje joga em um dos maiores clubes do Brasil. Eu já tenho mais de três anos lá. A minha técnica aumentou muito e eu aprendi muito com o projeto. Eu tenho pouco tempo que eu cheguei, mas eu não sei como explicar. Eu gosto tanto que não tenho nem como explicar. Ah é, muito bacana. E nesse final de semana aconteceu a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Grêmio. O time espanhol venceu de 1 a 0 e conquistou o seu sexto título mundial. Cerca de 7 mil gremistas foram acompanhar o time, mas só dava realmente Real Madrid. Exatamente, 6 títulos aí para o Real Madrid. Hoje é o time com o maior número de mundiais na história e os espanhóis fizeram até uma brincadeira falando que o Real Madrid tem mais estrelas que a nossa seleção. Nada a ver, porque em seleção ninguém tem mais estrelas que a gente. É, e só para constar, né, relembrar aí os espanhóis que o Real Madrid não é uma seleção, gente, é só um clube, tá? A seleção de vocês só tem um título, só para lembrar isso. Pois é. Vamos com calma que o Hexa vem. Agora em relação ao jogo, realmente só deu o Real Madrid e não só uma posse de bola absurda, mas um domínio. O que todo mundo percebeu que assistiu o jogo, né, que o Real Madrid ele estava meio que brincando ali um pouquinho de jogar. A gente não sabe se foi intencional, se realmente a tática do Grêmio, né, que foi com um sistema muito bem posicionado para se defender. Que o Real Madrid estava jogando um pouco abaixo, né? Muito abaixo. É, e a gente não sabe se foi realmente o Grêmio que conseguiu neutralizar o Real Madrid, né, que saiu o gol com a bola parada do Cristiano Ronaldo, ou se foi realmente porque o Real Madrid foi ali colocando o pezinho no freio, né, não vamos jogar tanto assim. Olha, eu acho que foi uma combinação das duas coisas, né, porque na parte do Grêmio eles foram muito bem defensivamente, principalmente a dupla de zagueiros aí, né, muito queridos pelos torcedores tricolores gaúchos, que é o Jeromel e o Kahneman. Foram muito bem, principalmente com jogadores como o Cristiano Ronaldo, parando aí ótimas oportunidades que a equipe blanca teve. Mas realmente o Real Madrid também poderia ter jogado melhor, é um time que também não vem muito bem na temporada, né, eles não estão indo, não estão fazendo valer a sua presença na Liga, né, o Barcelona que está como líder. Então acho que foi uma combinação dessas coisas aí. E outra coisa, né, essa competição, como acontece no final do ano e aqui já está no final das competições do futebol brasileiro, acaba que os times brasileiros saem prejudicados, né, porque já está muito cansado, está muito desgastado. Isso é uma das coisas que a FIFA está querendo fazer, é mudar o formato dessa competição, que é transformar em quadrienal, ou seja, de quatro em quatro anos como acontece na Copa, e que seja o ano ímpar antes da Copa. Então deve ser um ano antes da Copa, né, se a gente for pensar assim. Eu acho que é uma boa, principalmente para os times latino-americanos, que sempre saem, sempre não, mas a maioria das vezes sai prejudicado aí e não tem tantos títulos como os times lá da Europa, né. E por que vocês acham que o Real Madrid pode ter deixado a desejar, né? Por quê? Ah, porque, digamos ali que o seu principal jogador, né, que é o Cristiano Ronaldo, que tão falado ganhou como o melhor do mundo, não fez um bom jogo, ele estava errando bastante, errava passe, não conseguia fazer o elo de ligação ali no meio, armar jogadas como ele sempre faz e, principalmente, o ponto alto dele, que é a jogada individual, né. Ele não estava conseguindo passar pela marcação e pela defesa do Grêmio. Mas também quando teve a oportunidade ali daquela falta que é, que ele, né, passa e nunca erra. E o próprio Cristiano Ronaldo, né, ele fez sete gols, agora no Mundial ele se igualou à marca de Pelé. É, isso aí. Com certeza é o golzinho, né. Vai apagar toda a, digamos que, postura não tão boa dele em campo, é o gol da vitória do Real Madrid, que ele fez, foi brilhante, foi lindo e deu título ao Real Madrid mais ou menos. É isso aí, né. Parabéns para o Real Madrid e para o Grêmio também, né, por representar o Brasil de certa forma. Agora, se você quer saber de tudo o que rolou no mundo dos esportes na última semana, fique ligado porque o Giro Esportivo de hoje traz todas as novidades. Roda a VT. O Giro Esportivo dessa semana começa com a notícia não muito boa para os rubro-negros. O Flamengo foi vice-campeão da Sul-Americana. No segundo jogo da final, o time empatou por 1x1 contra o Independiente. A equipe carioca até abriu o placar, mas cedeu o empate e não conquistou o título. Puxando para o Campeonato Nacional, na última sexta-feira foram definidos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2018. A etapa inicial conta com 80 times e será disputada entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Para os clubes potiguares ficou assim. O Globo vai encarar o Vitória da Bahia em casa e precisa vencer para passar de fase. O América de Natal enfrenta o Tubarão de Santa Catarina. Já o ABC encara o Cianorte do Paraná. Tanto o ABC quanto o América jogam fora de casa e tem a vantagem do empate para avançar. E vamos falar de handball. Ontem a França venceu a Noruega por 23 a 21 e conquistou o título do Mundial Feminino na categoria. A seleção francesa voltou a conquistar o título de campeão mundial de handball após 14 anos. No primeiro amistoso da pré-temporada, o América enfrentou na Paraíba o 13 de Campina Grande. O time paraibano venceu por 1 a 0 com gol anotado de pênalti pelo atacante Reinaldo Alagoano. Ainda sobre os times da casa, tem novidade na parte administrativa dos clubes. No América, Eduardo Rocha tomou posse oficialmente como presidente do Alvirubro, tendo como vice Eliel Tavares para o Bienio 2018-2019. E na última quarta-feira, o ABC apresentou o novo executivo de futebol, Giscard Salton, que será o responsável por montar a equipe para a temporada 2018. Tá aí, inclusive a nossa equipe esteve nessa coletiva, Juliana e Letícia. Pois é, Giscard Salton, novo executivo de futebol da ABC. Ele chegou, fez essa coletiva, a gente esteve lá para saber um pouquinho da situação do clube, se ele realmente vai ter liberdade para fazer contratações. E ele disse que está livre, mas está sem dinheiro. Então ele vai buscar, primeiro ele vai analisar os contratos que a ABC já tem, depois ele vai buscar contratações através de empréstimos. Ele falou que a realidade agora do ABC é outra, que não é o mesmo time que competiu a Série B e que o acesso, novamente, a Série B vai ser a prioridade. O resto, todas as outras competições, são obrigação para o Alvinegro. Isso aí, além do ABC, a gente viu que o América também está se reorganizando para 2018. É, Eduardo Rocha falou sobre os desafios que são grandes para o clube, que não teve um ano, a gente já vem falando, não teve um ano de 2017 tão bom. Então, para ele, os maiores desafios são o acesso à Série C, que o clube deseja voltar, e também uma promessa que ele fez muito importante, que é voltar a jogar na Arena América. Pelo menos até o segundo turno, ele prometeu, e aí é bom frisar isso, ele prometeu que o torcedor pode ter a Arena América novamente e ver o seu time jogar nessa tão sonhada Casa do América. E aí conta também com os torcedores, né? Exatamente, e os torcedores estão esperando que a segunda passagem de Eduardo Rocha seja tão bem sucedida contra a primeira, né? Que foi o ano em que o América conseguiu o acesso à Série A e conseguiu a Copa do Nordeste de 1998, né? Não sei se vai ser tão bem sucedida, mas com certeza todos vão esperar aí o acesso à Série C. Pois é, então a gente espera isso e toda a torcida americana também, né? Agora a gente vai para o intervalo e não sai daí, porque a TV é o Esporte. Volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho